Oh, é tão bom que ele vai bater, Inshallah, oh. Engole... Engole munição, que é da... Pois é, caramba, é 45 balas, então dá sempre pra derrubar pelo menos 2. Por isso que eu não paro de atirar. Hum, pegar essa bola pra caramba, mano. E a... e a MC5 demora muito pra carregar. Agora com ela tem que ser de mãos leves. 5 segundos, stand by. Battle Royale, survive and your team can redeploy. Eliminate targets or bring them back faster. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Chega de patrão. Ali? O que que tem ali? Eu estou morto. Vocês estão com medo? Tem um bunker. Você está com medo. Aham, veio um lança-missil pra mim aqui. Uma loja aqui Não entendi Já? O av é ativo 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 Eles compraram o cacho Tem gente ai na tua frente caramba Nesse armarinho ai Estão aqui Aí na tua esquerda Tem mais Vai que tem mais um Tem mais um só Tem no teto Tem no teto Tem no teto de novo No teto Friki Ai já era pra gente Morreu geral? Mano o boneco não sei porque O boneco fica bugado Andando agachado Tem no teto Bom levado Tô vivo Tô vivo Tem hack esses caralho Tô invisível Tem dois aqui perto da gente E aí Você pega uma arma sem bala Não sei caralho Ó Honra restaurada Ô louco Nunca tinha visto isso Pegou honra ai? Eu tive minha honra restaurada, que eu peguei a minha... Uhum, deu uma dedada de volta no cara que te deu uma dedada, é isso? Foi. Seu time fez para a zona de segurança. Tinha alguma loja aqui perto que eles compraram o loadout aqui. Tem uma lá pra trás onde a gente tava. Ó, já dá, vinte mil, vamo lá. Dá, 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 dá. Bora, 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 bora. Bora, azul. Eu falei que dava, mas eu nem sei se dá, né? Dá, dá. Mas não sobra. Já deixei mais dinheiro na loja lá. Se vocês tiverem.... Já deixei mais dinheiro na loja lá. Se vocês tiverem... Já tiverem... Já tiverem uma vinte e uma vinte. Isso aí tem um vinte. Nós estamos encerrando o network de inimigos. Colocante suas apliqueções e despegue suas intel, antes de nos descanso. O que é que está acontecendo? Oh, eu estou comendo lá para trás. o pego alguém desceu alguém aqui na frente perto do senhor é verdade é que é verdade é o caralho eu não acredito nisso que eu troquei de muito tolo mesmo e fica parado aqui e da mãe dele frente ae o cara desceu me batendo velho mas no curro boa e marca essa área de ensaiar e pega não pega e é só para fazer e tem um perto da praia aqui ó tá rodeando aí aqui ó tá por aqui aqui ó marquei um e tem uns ali nos prédios ali porra vocês estão no local muito ruim estamos não tá de lado da nossa caixa tem uns no a missão não é matar todo mundo é sobreviver viado é um Que placa Ninguém tem placa ai? Não tem nenhuma Então guarde Eu já usei já Se alguém quiser uma arma ai tem um monte de arma Que placa Nesse prédio eu tenho E tem munição de sniper ai? Tem não Cara vocês nunca tem munição De sniper não né Boa Tem caixa de munição? Também não né Tem não Tem gente com a gente? Não Não Em placa O objetivo primário completo Todos os targets eliminados Seu time entrou na zona de segurança Tem um aqui em cima Aqui em cima Matou? Matei Eu quero munição Ta aqui ó Ta aqui ó Pulando Meza Música 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 Estão movendo aqui Estão movendo aqui Ajuda-se de montar agora Estão movendo Eu preciso de rockets Dei um aqui dentro Agora acabou a minha bala Estão movendo a arma Ação UAV active Está ali dentro Matei Morreu Estou indo Estou voando Estou voando Você tem que ter teammates fora da zona de segurança Passou um Passou um aí na direita Acabou minha bala Mano Deitou Tem mais um na tua direita Azul Tem mais um na tua direita Tá acabando time Só tem oito Ó Vocês contra seis Calmo Se juntem aí Vocês contra sete Ó Tô na frente de vocês Tirotei Tá na frente do carombé Vai voltar pra vocês Vai voltar pra vocês Vou faltar mais um Na direita carombé Vem passar Aí Tem outro Tem mais um na direita carombé Mais um na direita carombé Tá Faz Faz Que que o Play 5 não faz O computador não faz as coisas Frequeleto Viu Mano dava pra me matar dele com outra Mas não vou fazer uma graça Mano pensei que ele ia dar 360 e ia finalizar de sniper Eu falei Ah não acredito que é sacanear Vai matar de sniper Eu jamais faço um negócio desse Olha aí o fantasma 2x4 Caralho caramba Só tu matou 11 Se juntar eu Frequeleto Temer não dá os 11 que tu matou Nossa Pior que não dá mesmo Tu matou mais que nós Foi bacana Essa partida A gente ficou Em uma posição bem Ok